Denúncias levaram a polícia militar até o Residencial Mônaco, o Conjunto Luiz Espina, e por lá foi constatada a denúncia que dois jovens praticavam comércio de entorpecente na portaria do residencial. Os militares conseguiram apreender um dos rapazes menor de idade e outro conseguiu fugir. Após uma varredura pelo local, a polícia encontrou no canteiro central 46 pinos contendo cocaína, uma porção pura de cocaína e mais uma porção de maconha. Após vistoria nessa guarita, foi encontrado mais 57 pinos de cocaína dentro do sofá, totalizando 103 pinos. Toda droga e o menor de idade foram encaminhados para o plantão policial. Estávamos em patrulhamento pelo Conjunto Habitacional Luiz Espina, como recebemos denúncia, anônimos aí, Ronaldo, que dois jovens, sendo um de camiseta laranja, os dois com aparência de menores, estariam traficando na portaria do condomínio Mônaco. E os mesmos atravessavam a rua e no canteiro central serviam as pessoas com entorpecente, sendo que algo estaria ali no canteiro central escondido. Fomos até o local dos fatos, onde, ao avistarem a viatura, evadiram-se, conseguimos, obtivemos êxito em abordá-lo, e com ele foi apreendido um celular. Porém, foi achado aí no canteiro central um pacote plástico com 46 ependorfos de cocaína, mais uma porção pura e uma porção de maconha. O jovem apreendido já é conhecido nos meios policiais. O mesmo tem o artigo 157, que é roubo, e tem mais duas passagens pelo tráfico de drogas. Novamente, hoje foi apreendido pelo mesmo crime.